Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Outbank. Eita, de novo, Out.bank. Exatamente isso, esse cartãozinho aqui, florescente, né? Um limão chamativo, mas tem benefícios, hein? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi, Leandro, eu estou passando aqui para agradecer imensamente pelo mimo que você me mandou referente ao sorteio que você lançou aqui no seu Instagram. E olha aqui, ó, meu cartão Alta Renda com a foto do Leandro Vieira. Muito obrigada, querido. Beijo. Bem, gente, como vocês sabem, o Out.bank é uma conta digital onde você tem um cartão de débito, você recebe de graça na sua casa e também um cartão virtual para poder fazer compras em sites, aplicativos aí, virtual, tá? E dentro da conta digital do Outbank, nós encontramos algumas funcionalidades que eu quero mostrar para vocês. É uma conta digital grátis, sem tarifa. Vamos acompanhar comigo na tela do vídeo. Lembrando que o banco, para que você faça transferências, pagamentos, por trás está o Banco Votorantim, o Banco 655. Banco Votorantim, essa é a agência 1111, tá? É a agência do Outbank com o Banco Votorantim. E a conta é uma sequência de 10 números que gera a conta sua quando você ativa a conta do Outbank. Então, você passou pela análise, você fez a ativação com os documentos. Então, em cima, embaixo do onde está o Laleandro, seu saldo é, vai aparecer para você, então, Banco Votorantim, essa é a agência e banco, tá bom? Então, é bem tranquilo. Inclusive, você pode encaminhar para os amigos. A conta tem a opção de consultar os extratos. E você também, agora, pode baixar o extrato em PDF, tá? Então, tem a opção para que você veja a opção aí do Outbank, clicando, então, em Extrato, tá certo? Logo abaixo, você vai ver Out.bank Saúde Mais. É como se fosse um plano de saúde, mas não é. Por quê? O plano de saúde você pode ir a qualquer momento, né? Sem avisar em uma emergência. Aqui não. Aqui você terá descontos para fazer uma consulta, para fazer um tratamento junto ao Saúde Mais do Outbank, tá certo? Caso você queira contratar, então veja comigo na tela do vídeo. A conta Out.bank Saúde Mais traz uma série de benefícios para a sua saúde e o seu bolso. Com ela, você tem desconto em consultas médicas por videochamada do WhatsApp. Além disso, você participa de um programa que devolve para você parte do dinheiro que você gastar em algumas lojas. Pronto, eu vou clicar em contratar. Vai pedir, então, logicamente, o SEX. Você vai seguir conforme pede aí. E, em seguida, vai aparecer o valor, tá? Então, o valor é R$15,00 para uma vida. E eu posso adicionar crianças ou adolescentes até 18 anos por mais R$11,00, tá? Então, se você tiver um filho até 18 anos ou adolescente, criança ou adolescente, você tem aí que pagar mais R$11,00 para cada vida, ok? Bem, feito isso, então, eu já fiz tudo certinho. Eu vou clicar em eu concordo com o uso do OutBank. E pronto, saúde mais. E será debitado, então, da minha conta esse valor de R$15,00 ou mais, se você colocou mais vidas, tá? Pronto. Logo abaixo, vai aparecer os cartões que eu tenho. O cartão físico e o cartão virtual. E aí, eu posso comprar com o virtual e comprar com o físico. O virtual, eu vou clicar em mostrar os dados. Ele vai pedir uma senha para mim. E aí, essa senha é a senha de quatro dígitos que eu já cadastrei para poder gerar o meu cartão virtual do OutBank. E o cartão físico é esse cartão que eu estou mostrando para vocês aqui no vídeo, tá? É esse cartão que eu recebi. Atrás do cartão tem o número de cartão, validade, pode segurança, normal, para fazer compras também, tá? Então, ele é um cartão de débito que tira meu dinheiro do saldo da conta, ok? Aí, logo abaixo, eu tenho a opção de fazer saque no caixa 24 horas. É cobrado R$ 6,90 por saque e enviar dinheiro para uma outra conta em outro banco, tá? Então, eu tenho essa possibilidade também aqui no OutBank. Todas as compras que eu fizer no virtual ou no físico, eu ganho cashback. Exatamente isso. Então, a minha compra que eu faço no físico, que é esse cartão, ou no virtual, eu ganho cashback. Tá certo? E vai acumulando junto ao saldo da minha conta digital do OutBank. Eu posso ter depósito via caixa, um boleto, na verdade, por mês, grátis, tá? Posso também fazer TEDs grátis. Se você gasta aí valores de R$ 250 ou mais o cartão, você tem TEDs grátis, tá? Mas o Pix também é grátis. Então, ou seja, eu tenho a opção de fazer Pix com a conta do OutBank, porque eles também são vinculados ao Banco Central e podem fazer Pix. Eu mesmo só faço Pix com o OutBank e não pago nada, tá certo? E aí eu tenho a opção de pagamento de recargas e transferência. Então, eu posso enviar dinheiro com Pix, enviar dinheiro, pagar contas, recarga de celular, pagar via QR Code. Lembrando que as TEDs custam R$ 6,95. Pra que você tenha TEDs grátis, você tem que gastar acima de R$ 250 com o cartão por mês, tá ok? Clicar em meu Pix, você tem a opção de transferir com Pix, receber Pix, Pix por QR Code, Pix, copia e cola e tem a opção aí dentro das chaves aleatórias, CPF, CNPJ, e-mail, telefone, junto à conta digital do OutBank. Lembrando que o limite de Pix é de R$ 5.000. E você pode receber pagamentos também da minha lista de contatos usando o QR Code também. Lembrando que você tem um boleto grátis por mês. Os demais é R$ 6,95. Portanto, tá aí pra vocês a conta OutBank agora com o Pix. É a novidade da conta digital, você tem Pix aqui agora nessa conta. Ou seja, é mais uma vantagem, né? Leandro, quanto que o meu dinheiro rende na conta do OutBank? Seu dinheiro parado na conta do OutBank rende 100% do CDI, tá bom? Então, é mais uma vantagem pra vocês aí que tem conta com OutBank, tá ok? Pessoal, caso queira abrir uma conta, pedir o cartão grátis, ter um cartão virtual, poder abrir a sua conta, mesmo negativado no STC, você pode, pois não tem crédito, tá certo? É um cartão modalidade débito e cartão virtual. O dinheiro parado na conta rende 100% do CDI. O link pra você abrir a conta do OutBank, o meu link de convidado, é esse link aqui que está aparecendo, e aqui embaixo do vídeo, pra vocês também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje é para nossos amigos inscritos no canal, aos membros, iniciante pleno, amo o OutBank, sou o Black Card de Luxo, aqui no canal, cartões de crédito, OutBank. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho